Soubemos há poucos momentos, por outros movimentos sociais, que ele tem outros compromissos e não virá o evento. Uma proposta. Fazer um debate sobre esse tema, sem mesa e com microfone aberto. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. Nossas palavras se ajuntavam, uma na outra, por amor e não por si. Era preciso desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver. Era preciso desver o mundo para sair daquele lugar imensamente e sem lado. Então, eu tenho uma proposta. Vamos fazer um debate sobre o tema, sem mesa e com o microfone aberto e com a arte correndo livre. Voemos nós, voemos nós, desvendo o mundo e perturbando os sentidos. E não por si. A partir de agora, o microfone está aberto. E aí, o microfone está aberto. E aí, tem gente que está devolvendo coisa. Eu acho que tem que devolver as coisas. E depois a gente volta. Aí, a gente pode ocupar o lugar do reservado. E eu vou descer. Aí, a nossa moça aqui, vai estar aqui, junto com o Freixete desenhando. Aí, depois a gente vai ver essa arte. Vamos descer aqui. E aí, peraí. E aí, peraí. E aí, naquele lugar imensamente e sem lado. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. E a gente sabia, a gente também sabia que só os absurdos enriquecem a coisinha. Pera, pera, pera. Então, gente, vamos. Quem quer vir? Quem quer ir para o banheiro? Eu não queria ocupar o meu tempo usando palavras bichadas de costumes. Eu queria mesmo desver o mundo. A gente vai começar, então, a esse tempo, porque eu sei que tem gente que está lá. Eu acho que esse seminário tem uma história. Nós estamos construindo aqui, desde o dia 1º. E, na verdade, uma história. Esse é o quarto seminário. E as coisas vão se constituindo nesse processo. Então, acho que não é uma conferência. Mas, há algumas ideias que já foram expostas, já foram debatidas. Então, não sei se o tema é a gente pensar no mesmo tema da conferência. Mas, acho que a gente abrir e abrir para uma discussão, a apresentação é para o fundamento de um movimento que é o fórum. Para a gente não deixar que isso não é reduzir, mas é ampliar o debate. Voar nesse sentido. Quase que eu desvenho o chão. Boa noite a todos. Claro que estamos estarrecidos. Gostaríamos de ouvir o convidado. Gostaríamos de ouvir o convidado. Mas, hoje foi feita uma pergunta sobre o que fazemos numa sala em que todos estão sentados um atrás do outro. Como se isso fosse algo que não pudéssemos fazer. O professor, há 35 anos, fiz muito disso, ajudando pessoas a pensar comigo. Não é essa forma que vai me tirar a possibilidade de ter pensado junto com muita gente. A mesa chamava-se verdades e mitos. O resto a gente pode esquecer. Mas, podemos trabalhar sobre o que é a verdade e o que é um mito. Estamos diante de um tema que é muito maior do que a ausência de um conferencista por uma explicação que não nos foi dada. Lá no meu dicionário, isso tem nome. Desrespeito. Estamos acostumados. Estamos acostumados a isso? Acostumados, não. Indignados. Me sinto indignada, mas está bom. De repente, vou buscar outra forma de conhecer melhor o que o conferencista nos falaria. Perdeu ele. Porque essa é uma plenária privilegiada. Essa é uma plenária privilegiada, porque aqui temos professores, profissionais, estudantes, pessoas que trabalham na militância, que mobilizam pessoas e que estão na luta contra a medicalização da vida. Essa é a nossa luta. Não podemos perder o fogo, não. Essa é a nossa luta. Luta é uma palavra que nos une. Vamos lutar. Por que não? É para isso que nós estamos aqui. Então, eu acho que nós podemos abrir... Cadê aquele menino maravilhoso? Você quer um espetáculo? Aqui, um pediço. Péssimo, uma pessoa. Homenagem à mãe e ao pai dele que fizeram. E a nós. E a nós. Cada um de nós tem essa potência. Vou parar de falar, porque eu adoro o microfone. Fui saudade de começar a falar. Mas, eu acho que podemos começar a pensar sobre a potência dessa luta. Sim, estamos chegando ao final. Amanhã tem mais. Mas, semana que vem tem mais. Semana que vem tem o nosso cotidiano. Semana que vem tem uma opção de coisa para a gente fazer. Semana que vem a gente volta para as nossas salas de aula. Voltamos para os nossos consultórios. Voltamos para as nossas famílias. Voltamos para as nossas cidades. E temos que voltar sendo diferentes. E aí, eu convido outra pessoa para continuar fazendo essas falas. Por exemplo, vou convidar uma companheira de trabalho que eu amo. E que todo mundo ama. Que é a Adriana Marcondes. E aí, eu posso propor que a gente faça essa brincadeira. A gente está esperando que alguém se voluntaria. Aí, a gente vai passando para o outro. E o outro vai falando. Então, eu fiquei com vontade de saber o seguinte. Esse tema das drogas, da descriminalização, do crack. Quem aqui trabalha com isso intensamente? Então, eu gostaria, eu acho que isso, eu gostaria de ouvir. Não só dessas pessoas, mas de qualquer um. Qualquer um, eu sei, isso atravessa o nosso trabalho. Eu gostaria de ouvir as perguntas. As questões que a gente poderia estar aqui colocando. Então, alguém teria? Veio para cá hoje, iria ouvi-lo? Trazendo que questão? Que questões que a gente daí poderia estar abrindo e debatendo? Boa tarde a todos. Eu estou muito frustrada, mas, ao mesmo tempo, grata pela oportunidade de estar aqui aprendendo com todos vocês. E pela oportunidade de passar o meu pequeno trabalho que eu venho desenvolvendo e que tem tido resultados significativos na minha vida. E acredito que é curto e a longo prazo na vida da sociedade. Porque acho que todos nós que estamos aqui, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que não é preciso milhões de dólares ou de reais para transformar as vidas das pessoas. Eu acho que a gente transforma a vida das pessoas a partir do momento que a gente tem a atitude de fazer acontecer com o que temos em mãos. Então, eu estou desenvolvendo algumas atividades e, com um gesto simples, eu tenho visto os frutos desse trabalho. Existe um projeto que vem sendo desenvolvido na Fundação Casa, em São Paulo, que é uma plataforma de matemática. E esses jovens, eles ficaram entre os quatro melhores na Olimpíada de Matemática no Brasil. Vendo isso em São Paulo, eu descobri que aqui em Salvador também tem essas casas. E aí, eu resolvi, por conta própria, independente de governo, independente de empresa, de organização, mas, com iniciativa própria, chegar até a coordenação, fazer a proposta do trabalho e levar esse projeto para essa organização, para fazer o meu papel social na sociedade. Porque o que a gente tem visto aqui em Salvador, gente, é muita violência. Enquanto a sociedade, ela não for responsável socialmente, ela não vê o outro como parte de um todo. Esse egocentrismo, esse egoísmo, só pensar em si. Porque a gente sente o reflexo dessa violência, dessa falta de educação, dessa precariedade em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança. E todos nós somos responsáveis por isso. E todos nós temos o dever de fazer com a nossa parte, independente de autoridade, independente de iniciativa privada. Eu acho que todos nós temos a autoridade, a autonomia, de fazer a diferença na vida das pessoas. Porque fazendo a diferença nas vidas das pessoas, nós estaríamos fazendo a diferença nas nossas vidas. E eu levei esse projeto, por conta própria, para lá. A semana passada, eu também tive reunião com o secretário de Educação de um município, apresentando a proposta. E ele olhou para mim como se eu estivesse pedindo alguma coisa, ou se eu fosse ganhar alguma coisa por isso. Eu falei, não, eu estou aqui apresentando essa proposta, esse projeto, como cidadã. Porque eu quero fazer a minha parte para melhorar a qualidade do ensino público brasileiro. E eu faço a provocação para vocês que estão aqui. que cada um faça o que puder, com o que tiver. E eu acredito que, com certeza, nós temos transformações significativas, a curto, médio e longo prazo. E assim, eu agradeço a oportunidade. Eu tenho provocação, já que é para sim, é para sim, né? Não, deixa eu fazer a provocação. Porque, assim, o que mais preocupa a gente enquanto fórum? Por que esse álcool agora, esse tema do álcool e outras drogas, começa a adentrar o fórum sobre medicalização? A gente vai lembrar, no começo, lá, o fórum surge com o projeto de lei da dislexia. A gente perde, sempre perde. Não é para ganhar, porque esse não é um movimento para ganhar. Porque, se fosse, a gente estava aqui na arena, que tem o nome da cerveja, né? A gente está aqui discutindo. O que a gente vê? A gente fala, TDAH, professora, isso não existe. TDAH, o problema existe, mas não é do cérebro da criança. Dislexia. A gente ficou, ó, desde que a gente chegou, falando sobre essas questões. Mas, aí, vai. A gente é movimento social. O movimento social é pé na rua. A gente vai, visita, professores, visita muita articulação entre educação e saúde nos postos de saúde. E as professoras todas falam. Essa dislexia é uma balela. Mas, o que a gente tem hoje são essas mães que abusaram do álcool e das drogas. Aí, a gente fala assim, putz, não sei. Porque, a teoria que vai desconstruir o TDAH, a dislexia, a gente tem. Agora, meu, o que faz no cérebro de uma mãe o uso de crack? Ou no cérebro do feto? E o que faz no cérebro da criança que usa ritalina, que é quase igual ao crack, que é quase igual ao cocaína? E aí, quem que vai me responder isso? Quero saber. Porque é isso que a gente escuta. Porque, não sei, você vai julgar sobre. Ah, tudo bem. TDAH, dislexias, tem várias pessoas escrevendo sobre. Agora, são sobre as mães usuárias de crack em situação de rua que a gente vê os maiores aviutamentos do mundo contemporâneo no Brasil. A população em situação de rua das mulheres grávidas é uma situação extremamente triste. porque elas não têm direito ao cuidado, à maternidade e, sobretudo, de acordo com a ética dos profissionais de saúde, da assistência social, né? Desculpa, sou cientista social. Da assistência social, se elas não denunciarem, elas estão infringindo o ECA. Que tipo de sociedade a gente está construindo? Que tipo de argumento eu vou falar para esses professores que querem encaminhar as mães que têm suspeita de usuário de crack para chamar o conselho tutelar? Quem que vai poder responder? Só dar o destaque para que esses desenhos que estão passando aqui no telão estão sendo produzidos ao vivo pelo Frechete, que veio do Rio de Janeiro e foi quem fez aquela arte amarelinha do nosso cartaz com a moça segurando a cápsula. Então, acho que a gente podia aplaudir para a gente. Boa noite. Primeiro, assim, me mandaram um recado aqui para ser lido aqui e eu vou ler. A pessoa não se identificou e depois eu vou fazer uma pequena fala. Ela falou, podemos elaborar uma noção de repúdio a essa conduta e para venir a iniciativa da mesa como estratégia para debate. A ausência do palestrante não inviabiliza o evento. A pessoa que enviou isso, parabéns. Eu só recebi o papel aqui. Como foi dito pela pessoa, a gente está construindo isso aqui há seis meses. Eu acho que o tema é urgente e não deve ser personalizado em ninguém. Por trás das questões da medicalização, a gente tem questões de gênero, questões raciais, questões também... questões raciais, questões de gênero, temos questões de sexualidade também. Como foi mostrado ontem aqui na peça do Teatro do Oprimido, a menina estava com a perna arregaiada. Então, isso denuncia um comportamento heteronormativo e um comportamento que espera um padrão ideal. E eu acho que, quando a gente vê a guerra às drogas, é uma guerra que tem um fundo político, é uma guerra usada para descriminalizar certos tipos de segmentos sociais, é uma guerra que bota na cadeia, uma cadeia que mais... que é desumano mesmo, um sistema desumano usado como uma forma de controle social. Então, quando o Rui faz essa pergunta, me deixa assim, para pensar nessa resposta. Quanto a guerra e quanto os argumentos medicalizantes, individualizando a questão da mãe do craque, chega na escola, uma mãe que diz que, por causa disso, o filho não pode atender, a mãe dela é uma craqueira, não vai aprender. Então, acho que é usado como discriminação. Acho que tem pessoas que trabalham com isso e podem até falar melhor do que eu. Estou aqui tentando dar minha contribuição. Obrigado e o debate acontece, independente de quem esteja aqui. Obrigado. Vai chegando quem quiser falar, gente. Pega, rouba, me propõe. Então, eu vou falar quanto profissional, sou assistente social. Vou falar um pouquinho da minha profissão, porque eu não vi nenhum assistente social aqui. Tem algum outro assistente social aqui? Oba, amiga. Tem outro lá atrás também. Então, eu vou falar enquanto profissional, eu trabalhei no CRAS, no CREAS, no CAPS e trabalhei também, quando a gente trabalha no CREAS, a gente trabalha com violação de direitos. Ou seja, o CREAS, ele vai articular, chega para o CREAS, todo o disco e denúncia, toda a denúncia que é feita pelo Ministério Público. E o CREAS, ele tem essa coisa de articular como que vai ser feita essas políticas. Articular as políticas públicas para que aquele jovem, aquela mãe, aquela família, elas tenham seus direitos garantidos. Então, eu vou falar enquanto, primeiro, um ponto. O serviço social, já desde 1979, que passou por uma grande reformação, ele não é um serviço social voltado para punição. Ele não é punitivo. Ele é mais técnico e marxista. A grande maioria dos assistentes sociais são formadas, nós somos formadas como marxista. Então, quando chega alguma mãe, alguma família, no caso do CREAS, que eles chegam, eles chegam geralmente via denúncia. Então, é um tipo de atendimento que a gente faz. Por quê? Porque a gente tem toda uma articulação com justiça, com Ministério Público. E, mas o nosso atendimento, enquanto assistente social, não é um atendimento punitivo e policialesco. O que significa? Nós, assistentes sociais, nós não estamos ali para punir as famílias e, muito menos, para poder investigar se a mãe está usando crack ou não está usando por conta de uma criança. Eu tive um caso desse, de uma família, no município que eu atuava, eu trabalhava no CREAS, e a mãe estava usando crack, estava grávida. E ela já tinha perdido um filho de 14 anos assassinado, por conta do crack. E, tinha mais dois filhos que, também, um já tinha ido para o Degase, que é a medida socioeducativa de internação, por furto. Então, assim, existia essa condição e existia, também, uma condição de que, quando o bebê nasceu, ela estava começando a lamentar, né? E, aí, o Ministério Público incentivando para que a gente tirasse essa criança dela, né? E, aí, todo um contexto. Aí, trabalhávamos eu, um advogado, um outro assistente social e um psicólogo. Então, é uma coisa, assim, que a gente não trabalha nessa linha de que você tem que denunciar, levar para a polícia e, muito menos, criminalizar. Então, a criminalização não é uma atuação do assistente social. O assistente social está para garantir direitos, mesmo porque nós fomos formados em saúde e a gente vê o uso de álcool e outras drogas como uma questão de saúde, não como uma questão de polícia, não como um caso de polícia. Isso é um ponto. O segundo ponto é que eu quero dizer o seguinte, todo atendimento, Rui, social, do assistente social, assim como todo atendimento do psiquiatra, assim como todo atendimento de um advogado, assim como todo atendimento de um psicólogo, ele é sigiloso. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, quando alguém chega para mim, dentro de um consultório ou dentro de uma sala de atendimentos, eu, enquanto profissional, tenho um código de ética, assim como tem uma lei que me regulamenta, ao qual eu vou decidir, enquanto profissional, quais são os encaminhamentos que serão tomados, entendeu? E se é passível de denúncia ou não. Então, são atendimentos que você visa a família, mesmo porque a nossa formação é de garantir direitos e não de criminalização. Então, esse atendimento, ele não é feito dessa forma de que você tem que denunciar, tudo bem, o estatuto da criança e do adolescente, ele diz, mas quando você atua enquanto profissional, você tem todo um código de ética, toda uma lei que te assegura a tomar a melhor medida possível, priorizando a saúde daquela família, os direitos daquela família. Então, é dessa forma que eu sempre trabalhei enquanto assistente social e trabalho, continuo trabalhando. Já tive alunos da escola que chegaram atiando, estão usando cocaína e aí a gente vai orientar, a gente, sabe, a gente vai seguir de formas com que a gente possa proteger aquele aluno e não simplesmente trazer uma polícia para dentro da escola que vai algemar, que vai levar e não é essa atuação. Inclusive, dentro dos conselhos tutelares, hoje, pelo menos Campos tem isso, na minha cidade tem isso, Santo Antônio de Padua também tem técnicos, uma equipe técnica dentro do conselho tutelar, até mesmo para que esteja orientando o conselho tutelar. Então, é um trabalho técnico, não é um trabalho policialesco e de criminalização. Boa noite. Meu nome é Rubens, eu trabalho no Ministério da Saúde, na Coordenação de Saúde da Criança e sou representante no Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda. Queria compartilhar um pouco da preocupação que o Rui levanta. A gente tem ouvido em alguns relatos, em alguns municípios, de que tanto o Ministério Público quanto as maternidades têm atuado para que esse problema da escola nem chegue a acontecer. Então, eles tiram a criança da mãe já na maternidade, logo após ela nascer, quanto prática em algumas maternidades, uma prática da maternidade em outros municípios, como no caso de Belo Horizonte. Todo o município sendo obrigado a notificar o caso de mulheres que, ao chegarem na maternidade, têm cara de quem usa crack. E qual que é a cara de quem usa crack? É preto? É pobre? Tem cara de morador de rua? Porque dificilmente você consegue desvencilhar o fenotipo de quem usa crack do fenotipo de quem mora na rua. E aí, o que vem acontecendo no caso de Belo Horizonte, mais de 100 crianças foram tiradas das suas mães e entregues para adoção, desrespeitando completamente o direito de escolha dessa mulher, o direito à convivência familiar e comunitária dessa família. E levando muitas mulheres a fugirem dos consultórios na rua, dos profissionais de saúde, fugirem das maternidades, preferindo ter seus filhos na rua ou indo para as maternidades e fugindo com crianças dentro de sacolas plásticas para que o filho não seja retirado. e a gente tem ouvido isso com uma frequência preocupante. Eu queria compartilhar com vocês essa história e essa preocupação. Boa noite. Meu nome é Ilane, eu sou de Sorocaba, faço parte do Fórum Núcleo Sorocaba, sou diretora de Educação Infantil e pesquisadora do TEMO. E uma das coisas que a gente, enquanto educadora de Educação Infantil, tem percebido é a subtração da infância, e isso é uma coisa muito séria e muito triste. A gente, de alguma forma, roubar a infância. E isso vem acontecendo tanto nas escolas de Educação Infantil como na continuidade do ensino fundamental. Mas, dentro daquilo que a gente está falando aqui, eu escrevi um poema, depois de ler um livro que a minha orientadora trouxe, enquanto provocação, que é um livro da Márcia Tiburi e a Fissura. E eu escrevi um poema sobre isso e quero compartilhar com vocês. Fissura. Para começo de conversa, rachou o prato, trincou a taça, perfurou a parede, danificou o quadro, o retrato, rasgou a terra, esgarçou o vestido, partiu, repartiu a criança, fissurou a fissura. E agora? Comprou outro prato, a garrafa, comprou outro prato, a comida, a sensação de saciedade. Comprou outra taça, a garrafa, o vinho, o continente, a sensação de aconchego. Comprou cimento, areia, cal, tinta, o pedreiro, o pintor, a sensação de abrigo. Comprou outra tela. Projetou nas pinceladas toda a fissura do retrato. Pintou a sensação de limpeza. Comprou o asfalto, o sapato, a bicicleta, a moto, a sensação de deslocamento. Comprou outro vestido. A vitrine, o manequim original, a cópia, a sensação de ser visto na massa da homogenização. Comprou o medicamento, a droga, a infância, o entretenimento, a sensação de proteção, investimento e a busca incessante de estar mais do que bem. Cicatrizou a ferida. Na consumo mania, estético mania, trabalho mania, hipocondria, sexomania, toxicomania, ciber mania. Fissurou a fissura. Deslocou o desejo para a necessidade. Dependência do afeto como tábua de salvação. Emudeceu. Encontrou um lugar. Um não lugar da impotência. Diante do poder da fissura. Sempre dentro, mesmo quando está fora. Rachou. Trincou. Perfurou. Danificou. Rasgou. Esgarçou. Partiu. Desligou a criança. Se perdeu. Nesse mundo repartido do capital. Distraiu-se. Está só. Porque sofrimento é da sua conta. Da sua competência. O desvio é ser. E agora? A criança cresceu. A fissura não desapareceu. A ferida não cicatrizou. Está aberta. A porta está aberta. A caverna está aberta. Lá fora, o som da cachoeira. Dos pássaros. Da vida de outras vidas. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Sérgio Pinho. Eu trabalho como redutor de danos no Ponto de Cidadania. O Ponto de Cidadania conseguia um projeto do CETAD, o Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas. E a gente, eu, trabalho na ponta. A gente atende população em situação de rua. São dois contêineres, uma na Praça Marechal de Odoro e outro no Pelapoco, na região ali da Sete Portas. Pois bem. E aqui eu vim para ver o Carhartt, porque eu vejo mais que um neurocientista renomado, mas um ativista político. Porque, na minha opinião, não basta que nós saibamos que a educação está medicalizada, que a droga faz parte desse remédio também. O crack nada mais é que uma substância barata, que tem um poder excitante forte, que tapeia a fome e que a população de rua tem acesso. É isso que é o crack. E não deixa de fazer parte, também, dessa educação medicalizada. O crack nada mais é que mais uma substância psicoativa, que é utilizada por essa população. Eu suponho que o Carhartt não tenha vindo para cá, porque o movimento negro o percebe assim, também, como um ativista político. E ele esteja lá, engajado nesses eventos que o movimento também propõe. E aqui, eu quero simplesmente falar, nós aqui, somos poucas pessoas que restaram aqui agora, que nós ampliemos uma possibilidade de se formatar um movimento, de trazer um movimento para a academia no intuito de desconstruir essa medicalização da educação. Eu só vejo como alternativa para um processo de um mundo melhor, que todos nós sonhamos um dia, essa desconstrução, realmente. Então, eu não quero falar muito, não quero me estender mais, mas eu quero ler uma coisa que eu escrevi aqui, esperando que as coisas acontecessem. Eu ainda não dei nem título, mas chamo assim, é assim que eu escrevi. Vejo o mundo nu e visto-me com as roupas da rua, trapos poucos desgastados que alguém deixou ao acaso, trajes que já não cabem ao regozijo das rodas sociais. Mas, enquanto importo-me com minhas vestes, o mundo continua desnudo, sem os artifícios da moda, sem as artimanhas do medo. O mundo se expõe como é, reproduzindo as inquietações das pessoas, procurando padronizá-las como peças de um jogo subjetivo de xadrez, onde os peões se submetem ao rei e as torres e os bispos defendem a rainha. O mundo monta uma estratégia, revelando seu disfarce na nudez. É o mundo que oprime e permite, com suas fantasias a saltar nas mesas, com seus fantoches a pular nos palcos, nas mesas onde se servem sonhos, nos palcos onde eles se apresentam. O mundo está nu e arde em arte, a cantar o silêncio que tanto precisa com a voz emudecida de tinta, do pigmento vermelho que pinta, a partitura da sinfonia que não se lê. É o mundo que cobre corpos, o imaginário coletivo que sangra, que senta-se na grama e decanta as partículas pesadas de dentro de si, com sua química dinâmica a prever um fim. É o mundo que vem ainda nuzinho, a mostrar sua bunda aos raios do sol, feito uma fêmea felina que ergue seu rabo e convida as sacanagens bacanas da penetração, aquele que ousa circular no caos. É o mundo que deixa-se ver nu, como é, sem as estrelas que não comparecem aos eventos, mas com a ordem que se compromete com os movimentos. Muito obrigado. Boa noite. Eu não vou ler um poema, mas eu não pude me furtar a trocar algumas ideias de forma bem pontual. Meu nome é Reinan, eu sou psicólogo, estou atualmente vinculado a uma residência multiprofissional em saúde mental, pelo Instituto de Saúde Coletiva, e um dos principais campos pelos quais a gente passa é o campo de álcool e outras drogas. Eu já tinha passado por alguns campos AD da cidade antes e, mais recentemente, pelo CETAGE e pelo Ponto de Cidadania, que o Sérgio comentou. E uma coisa que eu observo e que me impulsiona muito para vir para cá, na verdade, duas coisas são. A primeira, o quanto a gente tem sede de dialogar com determinados campos de saberes que parecem que não se importam ou que fingem que não têm responsabilidade com esse debate. Quando a gente pensa, por exemplo, em alguém que se diz neurocientista, se apresenta como neurocientista e que constrói um debate, que se aproxima um pouco da perspectiva militante que a gente tem, o olho chega e briga. Porque a gente tem alguns bons médicos que produzem conhecimento nesse campo. A gente pode pensar no Antônio Nery Filho, no Tarcísio, onde Andrade... Daqui... Ah, foi ele lá. Foi ela. Foi ela. Culpa dela. Mas, eu acho que quando a gente pensa numa figura que, além de médico... É preto. Pô, puta. Opa. Só testando, só testando. Um puta que pariu sempre vale. Quando a gente pensa num médico que é preto e de rasta, isso brilha o olho. Porque a gente pensa, primeiro, em alguém que saiu de um estereótipo que, em Salvador, muitas vezes é mais associado com uma outra ponta da história e que passa para um lugar de quem pode defender, um lugar de saber que é universitário, profissional, biomédico, mas, desconstrutou. Mas, ao mesmo tempo, em que eu penso no quanto é interessante imaginar a potência do discurso de um sujeito como esse, que deve ter tido lá as razões dele para não vir sobre isso, não me cabe julgar, entre aspas, me dá uma sensação que é muito de... A gente precisa acessar outros espaços do tipo... Quando eu falo... E é uma sensação muito do meu trabalho. Quando eu falo em drogas, eu estou falando de economia, de economia política, eu estou falando de exercício de poder pelo Estado. Eu estou falando, por exemplo, de que a gente produz uma sociedade de consumo em que sujeitos podem e não podem consumir e que os sujeitos que não podem consumir aquilo que eu digo que deve ser consumido e que produzem uma outra urbanização, uma outra economia das ruas e que se tornam um sujeito de consumo por outra via, eu mato. Ou seja, um sujeito que adoece, mas reproduz adoecidamente o modelo adoecido que eu mesmo criei, eu mato. E aí me dá a sensação de que eu posso produzir bilhões de tecnologias no serviço onde eu estou, eu posso produzir bilhões de tecnologias de cuidado, de intervenções, de oficinas, de discursos teóricos, mas, em essência, eu esbargo no fato de que essas pessoas são pobres, são pretas, são miseráveis, são analfabetas, são mulheres, são moradores do centro histórico, são pessoas que não acessam essa sociedade que a gente produz e que, por isso, são descartáveis. E aí eu sinto que, enquanto eu estou tentando defender a vida dessas pessoas, tem gente na contramão tirando deliberadamente. E aí eu penso, velho, como é que eu, na minha prática, posso produzir uma reflexão em saúde sem pontuar economia, economia das ruas, economia dos espaços, economia dessas criaturas que vestem camisa do Brasil, fecham as ruas e vão tirar selfie com a polícia, velho! Sabe? E essas pessoas acabam sendo cúmplices, e nós, em certa medida também, da morte dessas pessoas. E aí eu fico tentando salvar vidas... Hã? Não as de amarelo e verde, não. Essas não, essas são de boa. E aí eu fico pensando que, assim, um exemplo, um exemplo muito corriqueiro, até para eu não me estender mais. Na época que eu trabalhava no Centro Histórico, no Pelourinho, fazendo redução de danos naquela região e tal, tinha um dos meninos que era acompanhado pela gente, e o menino, todo mundo sabia que ele era vinhãozinho e fazia repasse. E eles têm relação direta com a polícia, pagam a reba, enfim, tem toda uma negociação, espero que eu não leve uma bala perdida aqui agora. E esse menino, porque teve um desajuste na negociação com a polícia, a polícia apreende as drogas dele, quebra os dois braços dele e deixa na rua. Como produzir saúde nesse contexto? Se, na contramão, eu tenho um total desempoderamento dessas pessoas. A única coisa que eu consigo pensar é a necessidade de pautar, no meu trabalho enquanto sanitarista, enquanto pessoa que produz saúde, formação, educação permanente, formação continuada, empoderamento político, debate político com essas pessoas. Eu sei que isso ainda é muito incipiente, mas é a única coisa que eu consigo vislumbrar para dar algum sentido ao meu trabalho e para não desistir, velho. Porque a vontade que dá às vezes é essa, sabe? E aí, só para não terminar sem poesia, eu acho que a gente tem, de fato, que trazer a economia, trazer a política e trazer esses outros campos que, classicamente, não são da saúde, mas deveriam estar aqui para o debate e implicar essas pessoas, implicar os Eduardo Cunhas, os Felicianos, os Malafaias e toda essa corja maravilhosa nesse tipo de debate. E aí eu lembro de um finalzinho de um poema do Tiago de Melo que ele fala exatamente, para mim, dessa necessidade de formar os que virão. Porque os que virão serão pouco, mas saber serão lutando. Bom, eu queria, primeiramente, dar um aviso da produção, não me afalo ainda, que tem duas pessoas que não entregaram o fone, pediram para avisar. Então, o fone não é souvenir, não é para levar para casa mesmo. Então, tem duas pessoas que estão esperando para fechar ali. Mas, eu queria ressaltar algumas questões que o Renan já colocou. E, primeiramente, dizer que eu venho da faculdade de educação, sou professora da faculdade de educação. Então, minha fala aqui vem nesse sentido, de provocar a necessidade de abertura, ou melhor, de ampliação desse debate no campo educacional. Porque, além de um debate da economia, da rua, é uma questão também de assistência social, mas é também um debate de educação. Será que a escola está preparada para trabalhar com usuários de drogas? E aí, não estou nem falando do crack, estou falando das drogas de modo geral. Muitas vezes, o que perpassa essa atuação do professor, justamente por, na sua formação, não tem incutido esse tipo de conteúdo, e, muitas vezes, a opinião que é formada sobre o assunto é o que está vinculado na mídia, mais conservadora e altamente interessada no tráfico, a gente sabe disso. Me parece que é fundamental que a gente inclua a discussão, o debate sobre as drogas no campo educacional. E aí, alguns questionamentos. Será que a escola está preparada para, não só atender as famílias de usuários, mas de adolescentes que chegam e usam drogas? E aí? Você vai... Qual é a sua visão sobre isso? Muitas vezes, a gente percebe no discurso dos professores uma grande descrença no potencial das classes populares. Ah, fulano... Não, não tem jeito. Fulano, o pai é bêbado, o pai é alcoólatra, a mãe fuma maconha, o pai usa crack. E aí? Sim, esse é um problema social, mas é também de cunha educativa. Como é que a escola tem discutido essa questão? Como é que ela tem levado essa discussão para além do conservadorismo historicamente construído? Porque, se a gente for analisar a história das drogas, a gente vai entender que nem sempre ela foi proibida no mundo. No Brasil, a proibição é bem recente, se a gente for analisar a história da... Menos de 100 anos. Exatamente, menos de 100 anos de proibição. Então, quais foram os motivos da proibição das drogas? Quais foram os motivos dessa política proibicionista? São muito mais motivos políticos, do ponto de vista eleitoreiro mesmo, que a gente sabe que pautar isso não é fácil, mas também por uma grande falência do Estado, a incapacidade meio do Estado de gerir, não só o debate, mas as políticas mesmo. E é muito mais fácil reprimir do que a gente informar, esclarecer e trazer realmente pro debate. As políticas antidrogas têm fracassado, isso não só no Brasil, acho que a América Latina como um todo tem trazido muitas dessas discussões avançadas, mas acho que o Brasil ainda está muito atrás, por ser um país ainda muito conservador. O tratamento que se dá entre usuário e traficante é praticamente o mesmo, isso é um grande desrespeito ao cidadão, se a gente for observar, que a pessoa que usa droga não é só aquela que está na rua, não é só quem está exposto a todos os danos sociais e econômicos, a gente tem todas as classes sociais dos usuários, então a gente percebe que é uma questão que perpassa o campo da educação como um todo. E muitas vezes quando se fala no debate de drogas, a gente se restringe ao elemento biológico ou psicológico, e acho que a gente precisa ampliar mesmo, trazer essa discussão para o campo do debate educacional. Por quê? Porque a gente observa que as campanhas educativas geralmente rotulam, não use drogas, como se isso fosse eficaz. E, na verdade, o menino está lá na comunidade dele, vendo que a droga causa um barato, que a droga causa um prazer, que causa um deleite, que amplia a sensibilidade. A gente tem que demonstrar também o lado positivo da droga. Até para a gente poder analisar o que é negativo, a gente precisa ter um parâmetro que é positivo. mas a escola geralmente trabalha como algo simplesmente negativo, e rotula e exclui. Eu acho que, eu não estou fazendo um discurso de apologia, não é isso, mas acho que a gente precisa tensionar o debate para além daquilo que a gente vê que são os danos. E, também, os tipos de drogas estão tratados do mesmo modo. Acho que a gente precisa também buscar, realmente, estudar, porque a gente não pode tratar o crack no mesmo papamá que a maconha, por exemplo. A gente sabe disso. E, aí, a gente vai vendo esse discurso. Ah, porque a droga vicia, porque a droga causa dependência, como se outras substâncias lícitas não causassem o vício. Há exemplos de diversos alimentos do dia a dia. O açúcar, o café, a gordura, vários tipos de gordura que são altamente viciantes e que são altamente destrutíveis do organismo humano. Então, acho que a gente precisa desconstruir alguns estigmas e saberes mesmo que se tem por desconhecimento do que seja a droga. Para finalizar, eu vou finalizar com poesia. E, aí, eu queria trazer para a ralda Paulo Leninsky. E, aí, só situando o poema, a gente está diante de um problema, né? A gente é um problema evidente que a gente precisa tensionar as redes, os fóruns, para a diminuição dele. Então, o poema é nesse sentido. O poema diz assim. No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente queria mesmo é que os nossos problemas fossem resolvidos por decreto. A partir dessa data, aquela mágoa sem remédio será considerada nula. E, sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei, todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Porque lá atrás, não há nada. Nada demais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E, aos domingos, saem todos a passear. O problema, a sua senhora e um monte de pequenos probleminhas. Falou, Leninsky. Eu estava conversando com o brother ali e disse que cada pessoa que vai falando, eu mudo tudo o que eu estava pensando para falar de acordo com a última pessoa. E aí, eu acho que já mudei umas cinco vezes e a gente conversou ali e já mudei um pouquinho mais. Na verdade, eu estava pensando o quanto é legal. Primeiro, que a falta do carrote mostrou que muitas pessoas estão em casa. E que muitas pessoas estão aqui não eram por causa dele. Eram por causa da discussão. E que isso é muito bom porque essas pessoas estão aqui e estarão nas discussões no futuro. E muita gente que não pôde estar aqui vai acompanhar esse debate pelas redes sociais, pelo YouTube. E vai saber que nós estamos montando um processo contra-hegemônico que vai tornar cada vez mais difícil essa busca da normalidade. Para não deixar de pontuar minha trajetória, eu acompanho o fórum já há alguns anos e há cerca de um ano e meio atrás eu entrei no CETAD. Eu sou responsável pela... O CETAD é o Centro de Estudos e Tratamento de Alco e Drogas. Que, Sérgio, também fiz parte do ponto de cidadania. E agora, junto com outras pessoas, a gente está tocando o que se chama CETAD e Observa, que tenta divulgar o máximo possível esses debates em relação ao Alco e Drogas a partir de diversos procedimentos. Seja pelo meio acadêmico, seja pela divulgação nas mídias das atividades sobre Alco e Drogas na cidade. E, também, por causa disso, eu estou aqui. Então, passei pelo dia... Esses dias todos tirando foto e tal, para alimentar as redes sociais da Observa, para alimentar a questão do fórum. Isso é importante. Aí, nesse sentido, acho que não tem quase historiador aqui. De forma geral, eu acho que não tem. E isso é uma questão bem importante. Eu não sei poesia, mas, enquanto as pessoas estavam falando, eu lembrei de duas coisas. Uma foi uma música nova do Emicida, que tem um refrão assim. Eles querem que alguém que vem de onde nós vêm, seja mais humilde, baixar a cabeça, nunca revide e finge que esqueceu a coisa toda. É, mas é isso mesmo. Eu quero que eles... E aí, nesse caso, eu fiz um link com a fala do Zeca de ontem, do Humilhação Social, que ele fala assim, que humilhação social é humilhação que vem de longa data, que não atinge o indivíduo por si só. Ele atinge antes os seus pais, os seus avós, o pescador, é o negro, é o pobre. Aí, nesse sentido, eu penso sempre numa fala do professor Mery, que, sempre que ele fala sobre a questão técnica dos trabalhadores do consultório de rua, do ponto de cidadania, da ação dos profissionais, ele pontua. Nós não podemos ser ingênuos, porque, quando você vai para a rua, você toma uma posição. Você fica do lado dos excluídos. E essa é a grande questão que, me parece, nos unir assim. Todas as falas, a partir dos diversos olhares, a partir das diversas possibilidades, seja da foliologia, seja dos psiquiatras, psicólogos, historiadores, qualquer um que venha falar, me parece, tem essa particularidade em comum, que é olhar para aqueles que, em certa medida, em decorrência de processos de desigualdade sociais, de processos de conhecimento que, em uma determinada postura, vai levar à marginalização de alguns sujeitos, ou, a partir de como a fala de Renan nesse sentido, de trazer que a desigualdade também é engendrada por essa questão econômica, e, aí, eu retorno à fala de um filósofo angolano, Mambébi, Achille Mambébi, que ele constrói um conceito chamado necropolítica, que é baseado na ideia de Foucault, que fala de que o Estado, ele mata determinados sujeitos. E, isso faz bastante sentido quando a gente pensa os debates sobre medicalização e os debates sobre álcool e drogas, principalmente, quando a gente pega o fato de que, no início do século XX, houve uma batalha muito forte em várias nações do mundo, e, principalmente, aqui no Brasil, pela hegemonia do pensamento médico. E, os médicos procuraram, a partir de uma articulação da sociedade brasileira, deter a possibilidade de dizer quais substâncias eles indicam ou quais seriam as prescritas. A gente sabe, e existe uma larga bibliografia sobre isso, que a proscrição de determinadas substâncias esteve associado com colocar determinados grupos na criminalidade. No nosso caso, especificamente, essa proibição recaiu em torno dos negros. Mas, por que eu estou falando isso? Porque, hoje, a grande discussão sobre o que está no STF, o Fachin segurou a questão da descriminalização da maconha. Já entregou? Já entregou, já vai começar. Pronto. A atualização imediata. Ele já entregou e já vai recomeçar. Isso é importante, porque, como a gente está debatendo a medicalização, de certa forma, nós também estamos debatendo a forma como a sociedade lida com isso. E, nesse caso, contra a última menina que falou aqui, eu acho que é mais urgente regular e liberar o crack do que a maconha. Porque, quando não se regula, quando não se libera, a gente não tem, não há controle nenhum sobre a substância. E, isso, vários estudos têm mostrado, e o pessoal da Fiocruz tem sido importantíssimo nesse caso, vários estudos têm mostrado que isso tem um impacto grande na sociedade. Mas, não tentando me alongar muito, e fechando, é só pensar nesse ponto, assim, na ideia de que nossas falas todas mostram olhares diferentes e que existe uma grande diferença entre o que nós estamos fazendo aqui e o processo de medicalização. Porque, enquanto eles veem a falta nas pessoas e nas coisas, nós vemos a presença, e nós celebramos essa presença, e nós celebramos as pessoas que estão aqui, mesmo após tudo isso. Obrigado. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Francisco, sou psicólogo e trabalho na Fiocruz. A gente está com o programa institucional de pesquisa sobre álcool, crack e outras drogas. Eu queria descer alguns comentários bem recortados aqui, devido ao tempo que a gente tem. Primeira coisa, é importante a gente entender que drogas, na verdade, são substâncias psicoativas. E, 99% da humanidade sempre fez e continua fazendo uso de substâncias psicoativas. O recorte do que que vira droga e droga ilícita é político, e sempre foi. Então, essa é a premissa básica, a gente tem que entender e entender que o açúcar é psicoativo, se você for ver muito açúcar, você fica um pouco excitado. o café, a cafeína, tudo isso. Pois é, exatamente, o pessoal gosta. Chocolate, super psicoativo, exatamente, o pessoal adora. E, eu acho que essa é a primeira premissa para a gente começar a pensar esse tema e, depois disso, entender como que a proibição, que surge muito recentemente, como falaram aqui, no mundo todo, não chega a ter 100 anos, um pouco mais de 100 anos, o começo do proibição livre de fato, vem de um movimento moral, que não tem qualquer base em evidência e é completamente seletivo. E a seleção das drogas que são ilícitas não tem nada a ver com o potencial dano que elas vão causar. O álcool tem um potencial dano muito maior do que a maconha, por exemplo, e ele é super, não só liberado, como muito estimulado por o excesso de propaganda que a gente tem. Então, enquanto a gente teria que, na verdade, trazer o álcool para um lugar de muito menos incentivo ao uso explícito, o que faz uma droga ser ilícita? A guerra às drogas é uma guerra aos pobres. Na prática, você usa-se como método de controle, é o método de biopoder que você tem, na verdade, dentre vários outros mecanismos que você tem. Óbvio que não existe um agente único que faz isso, mas são correlações de forças que fazem com que aconteça desse jeito. E eu acho que, assim, a gente tem que entender também o debate que a gente está fazendo agora, que é um pouco o que está acontecendo no STF, é o que está acontecendo no nível global também, no ano que vem vai ter uma assembleia especial da ONU para debater isso também, que vai ser a ONGAS, 2016, que é como que o processo que a gente está travando para descriminalizar é uma etapa fundamental, mas é uma etapa que, na verdade, não resolve, de fato, o problema. O problema, a gente só resolve quando a gente dissocia totalmente a questão de uso de qualquer substância com a questão da violência. E só se faz isso tirando as drogas da ilegalidade. Isso não tem nada a ver com apologia, não tem nada a ver com o querer que as pessoas usam. As pessoas já usam drogas. A gente não quer que as drogas que podem ser danosas sejam mais usadas, mas a forma como a gente, o proibicionismo faz, gera muito mais danos do que as drogas em si podem causar. Então, a gente tem que ter muito claro o absurdo que é, mesmo que você odeie drogas, que a maioria é difícil, eu não conheço ninguém, mas, enfim, alguém que não use nenhuma droga tem que entender que não adianta e é muito pior a proibição. E eu acho que, assim, o que a gente tem que conseguir fazer o debate atualmente é exatamente fazer essa desconstrução, é entender que a gente ser contra a proibição não tem nada a ver com o fato da gente estar defendendo que as pessoas são drogas, é dizer, o absurdo que é para a sociedade e para os usuários que têm, de fato, um uso problemático, que é uma porcentagem pequena, que algumas drogas é mais, para outras é menos, o quanto que o proibicionismo é muito nefasto. E aí, por último, entender um pouco essa questão do crack, a gente fala muito do crack, né, gente, é uma coisa meio óbvia, mas só para lembrar, o crack é fruto do proibicionismo, o crack é cocaína, é uma cocaína que você fuma. Por que é tão mais barato o crack do que a cocaína? Porque os precursores necessários para você criar o cloridrato de cocaína, que é o que você cheira, são regulados, proibidos e caríssimos. Isso faz ser mais caro produzir a cocaína, logo se tornou mais barato produzir crack. Como a gente produz aqui do lado, aqui na América Latina, essa droga primária, pasta base, através de uma adição de bicarbonato, vira o crack. É cocaína, é mãozinho. Só que aí, você passa no pulmão, pulmão é uma área enorme de absorção, muito mais rapidamente, muito mais intensamente, você sente aquilo. Agora, é fruto do proibicionismo. As pessoas que fazem uso de folha de coca, que também tem cocaína, obviamente, não tem qualquer relato de uso abusivo e problemático de folha de coca. Você tem um problema exatamente por quê? Quando o proibicionismo, você vai exatamente... O que foi a proibição do álcool nos Estados Unidos? Você gerou álcool de baixíssima qualidade, altíssima concentração que cegava as pessoas, matava as pessoas, porque era proibido. Então, o cara tentava maximizar ao máximo o lucro dele, como é o crack. Bom, é isso. Só alguns elementos que eu queria trazer aqui que eu acho que são importantes para a gente levar a esse debate. Obrigado, gente. Thank you. Ah, tudo vale a pena no 많은 época. Pablo, Pablo, sí, sí, Pablo. Eu gostaria de dizer duas ou três reflexões sobre esse assunto muito interessante sobre o qual eu trabalhava muito em Itália e, como dizer, eu acho que a discussão é muito mais interessante da presença de Karl Hart. Então, o professor gostaria de colocar assim uns três pontos nesse assunto muito interessante, muito importante e é um assunto onde ele trabalhou muito nesse segmento. Eu gostaria de trazer uma experiência que acredito que possa ser muito útil de como se afronta o problema em Itália. A primeira consideração, já que muitas pessoas falam de Marx, é tentar entender um fenômeno da dependência de substâncias, do ponto de vista da análise que o próprio Marx faz em cima do feticismo da merce que produz alienação. E onde Marx diz que é um processo alienante, onde todos os relacionamentos humanos são regulados pela mediação das mercadorias, rendem os seres humanos dependentes das mercadorias e criam um mundo em que tem o domínio das coisas mortas em cima das coisas vivas. E isso é exatamente o que acontece com as drogas, especialmente as drogas chamadas de pesadas. E vocês, como sabem, em torno a isso, há toda uma economia. E claramente, ao redor disso, existe toda uma economia. Eu venho de um país em que há uma organização chamada Mafia. E a Mafia, em Itália, não é só os quatro killers que vão a sparar em Itália. E a Mafia, na Itália, não é somente aqueles killers que de vez em quando matam alguém. É uma organização muito potente que controla as bancas, as sociedades financeiras, um mundo de construção civil. A mim é colpido, aqui em Salvador, de ver, também, ao hotel, não é assim, não consegui ver como em Salvador, também. Por exemplo, no hotel, fiquei muito assim, não consegui ver o mar, porque na minha frente é um prazer. Na Itália, a Mafia faz lavagem de dinheiro por meio de bancos e construção civil. E controlo, em tudo o espaço, o espaço grande, a grande escala, de toda a venda da droga, da difusão das drogas mais pesadas, guarda caso, soprattutto nos quartieres populares, e nas zonas mais desagidas que são, assim, socialmente mais desadaptadas. Essa é a análise da qual precisa começar. E fazer uma crítica da economia política, do fenômeno das dependências, que é também ligada à dependência dos objetos de consumo. A sociedade consumista cria um consumador de essas substâncias que vão do jogo de drogas, que é a Playstation, até um crack na rua. Então, a segunda coisa que eu gostaria de falar é trazer um pouco do que aconteceu na Itália, ou do que está acontecendo na Itália. Então, também lá tem um fenômeno do uso da parte da população de jovens, de jovens. Também lá tem um fenômeno do uso por parte de jovens e de muitos jovens. de substâncias sinteticas. Abbamos tivemos a primeira fase com a heroína. E passamos pelo ecstasy. E depois se é diffusa a cocaina, se é democratizado o consumo da cocaina. Certo, no sentido que o custo uma dose de cocaina, para se deifare, com 10 euros, você consegue. Então não é mais um problema. Porque os mercados entendem isso também. E depois todas as drogas sinteticas que são misturadas com o álcool. E o que acontece, então? Que perante esse fenômeno em Itália se são tentadas diversas estratégias. Sim, se tentaram várias estratégias. Intanto, trabalhar muito na prevenção. Primeiramente, trabalhar muito na prevenção. Fazer tudo para evitar que um garoto ou uma garota finisca no túnel da droga. Um moço, uma moça, um menino ou um menino entrem no mundo das drogas. E badate que essa questão da prevenção é fundamental. Essa questão da prevenção é fundamental. Por que é fundamental? Porque há 30 anos da esta parte na Itália se é tentado de aplicar o sentido aqui das políticas de redução do dano. Porque há 30 anos se tenta também criar e efetuar essas políticas de redução do prejuízo. Usando, por exemplo, também de substâncias substitutivas de heroína, etc., como o metadone. E se nós vemos a distância de 30 anos, eu não quero descorajar as pessoas que se ocupam de redução do dano, mas a nossa experiência é que praticamente é um falimento. Na verdade, isso não serve para nada. Por que? Por que? Porque, na verdade, nós vemos que o percorso de quem é entrado em um percorso de tolerância é realmente em uma dependência de substâncias. Eu, por exemplo, não falo teoricamente, eu tenho colocado as mãos, eu não falo teoricamente, eu tenho colocado as mãos, eu tenho trabalhado com o meu percorso de tolerância. Eu tenho dedicado o meu livro Pedagogia dell'Ugualianza a um ragazzo de 19 anos com o qual eu lavoravo como educatório e que é morto de overdose. E daquela experiência eu he imparato tantas coisas. eu aprendi muito. A primeira coisa é que nós não somos onipotentes. É que di fronte da dependência da substância não existe afetividade que existe. Existe somente o Deus substância. E, na Itália, se tentou a primeira coisa de abrir comunidades terapêuticas pela desintossicação. A coisa interessante é que na região onde eu ensino, na Emilia-Romagna, que é uma região do centro de Itália, existe uma grande experiência de cooperativas sociais. Cioè, são realidades de associação que metem insieme de profissionais que juntam profissionais de trabalhadores de vários setores de vários setores de agricultura e de agricultura e de meio ambiente e de pessoas de pessoas de pessoas de pessoas de pessoas de pessoas que passavam nesse circuito pela primeira fase do tentativo de desintossicação da substância finiscono por trabalhar em que as cooperativas sociais. E depois terminam trabalhando nessas cooperativas sociais. E o strumento de trabalho é o strumento essencial através do qual se tenta de recuperar esses ragazzi mas de consolidar e estabilizar a sua capacidade de resistência à substância mas de consolidar e estabilizar as capacidades deles de resistir à substância. O fato é que essa é uma experiência interessante que não é institucionalização que não é institucionalização porque o colega Carl Hart que não é venido hoje seria muito interessante poder dialogar com ele porque não é de saúde do trabalho e o trabalho a inclusão social nos dizem seguimos o 70% 70% Isso são dados reales. Dei ragazzi que já entrou no tunnel da tossicodipendência 70% dos capazes que já entraram no tunnel da tossicodipendência cai novamente. Repetitivamente. Ha delle ricadute, ricomincia a drogarsi. Vai caindo várias vezes, voltas a drogarsi. E, invece, um 30% riesce a sair definitivamente do tunnel da droga. É claro que a experiência das cooperativas sociais é uma experiência importantíssima e forse é l'unica experiência que dá esperança a esse 30% de ragazzi. Porque tem um novo significado, um novo sentido propondo a própria existência. Como seres humanos. Finisco com isso. E eu termino com isso. E desculpe que eu falo demais. E c'é anche uma grande associação em Itália que se chama... Uma associação grande em Itália que se chama... Associação Libera. Associação Libera. Associação Libera. É stata fundada por um prete catorico. Ou é fundada por um padre catorico. Muito progressista. Muito progressista. Marxista. Marxista. E que há criado uma rede... Que criou uma rede... Nel sud d'Itália. No sud d'Itália. O fenômeno mais grave... Porque é um fenômeno maior no sud do país. Uma série de comunidades, de associações... Que compartilha a mafia. Nosos países... Nosos países... Nasos paisais... Nasos paisais... Que são abaixo de um... Que são de controle mafioso. E eles conseguiram... A fazer sequestrar... Eles conseguiram... Pensos materiais da mafia... Pensos materiais da mafia... Pensos materiais da mafia... Pensos terrenos... e sobre isso estão organizando i ragazzi in cooperativa in cooperativa social e de trabalho e é um prete que se chama Don Luigi Ciotti é uma pessoa muito empregada com a Associação Libera muito comprometida com a Associação Libera nela acolhência dos refugiados em denunciar as políticas desumanas e em relação aos imigrantes que estão agindo da guerra e da miseria e organiza também com esses imigrantes refugiados formas cooperativas e se me interessa não sei se em Brasile é stato diffuso tem um grande escritor italiano jornalista que se chama Roberto Saviano que é napoletano que escreveu só Gomorra e que conta exatamente a situação que ele vive uma vida de recluso que ele foi ameaçado pela mafia ele sempre está com a escolta mas ele intervém continuamente e colabora muito com a Associação Libera e a coisa interessante no plano político e social é ultimamente a Associação Libera está construindo e pensado um pouco de um relacionamento com o principal sindacato que é muito a sinistra e com o seu líder que se chama Maurizio Landini e que faz um grande trabalho que está fazendo e com o movimento operário nas indústrias com o movimento operário para ajudar a Associação Libera a lutar contra a mafia através da organização de forma associativa de base teriam muitas outras coisas sobre a relação de ajuda a relação de cura que seria interessante com certeza mas isso é um tipo de testemunho que posso trazer da Itália e graças pela... Obrigada só uma coisa quem tiver interesse no Facebook o Roberto Saviano tem uma página se colocar Roberto Saviano vocês encontram e ficam sempre postando coisas dele do... Oi eu vou dividir minha fala aqui em duas partes a primeira eu vou falar como ser humano sem título sem informação sem látis recheado sem nada e sem salame size para publicar eu vou falar que eu tenho contato com o crack todos os dias a partir do momento que eu pego o ônibus desço a ladeira do Bandeirantes ali passo pelas sete portas e aí eu vejo aquele filme que eu li lá no Franz Kafka metamorfose e eu digo meu Deus quantos gregos a gente tem aqui quanta gente que está com um dejeto dejeto humano que vive ali em volta de um esgoto que é onde a gente deposita os nossos próprios dejetos então a minha segunda fala eu vou falar como ex-estudante de biologia é uma fala mais voltada para uma crítica mesmo de formação de professor uma vez na aula de biologia o professor virou para mim e fez assim olha só vamos fazer um ensaio científico e esse ensaio científico vai ser sobre teratogênese que é a má formação do embrião e aí ele chegou para mim e fez assim agora você vai ter que mandar três artigos só que os três artigos vão ter que ser em inglês porque você vai ser uma futura cientista e você tem que saber falar inglês e você tem que dominar o inglês e aí eu falei professor se eu te trouxesse esses três artigos em português aí ele falou você não vai conseguir e aí eu revirei noite e falei olha só vou conseguir esses artigos consegui três artigos falando sobre a maldita teratogênese que ele queria que fosse inglês e aí eu peguei minha revista de medicina crack e teratogênese citotec e teratogênese e peguei também cocaína e teratogênese e cheguei para ele e apresentei professor os meus artigos estão aqui e ele falou não entendi a associação aí eu falei o aborto está sendo discutido a legalização do aborto está sendo discutida constantemente aí no nosso país o crack está aqui presente todos os dias a cocaína também e não tem como a gente entrar nos meandros da teratogênese se a gente não entrar no problema da nossa sociedade e aí ele ficou parado não sabia o que falava e ele pegou os artigos e falou tudo bem e aí eu vou terminar com a frase não antes eu queria falar o seguinte que tipo de licenciatura é essa que a gente vive nas universidades são professores completamente despreparados ensinando futuros professores a gente vê como é que se diz os academicistas o bambambam que o doutorado pode jogar no lixo que muitas vezes porque é na Fitalina Pura que é publicado ali que não tem nada de inovador que não tem nada de inovador e que a gente para e pensa assim esse cara poderia estar fazendo outra coisa poderia estar olhando para cima não precisava vir aqui para a universidade dia de sábado do domingo pesquisar e dizer simplesmente que a pesquisa não para a pesquisa não para para quem para quem é que a pesquisa não para a universidade está em greve beleza a universidade está em greve eu queria ter um direito ao ócio queria ler aquele livro que a biologia me pedia de ler queria ver aquele documentário queria vir para o fórum que eu deixei muitas vezes de participar mais com a presença de Ligia que me colocou aqui dentro e que a professora chegou para mim e falou Thais eu acho que você está se dedicando muito às outras coisas da universidade e não está se dedicando à botânica vai ver que não era a botânica que eu queria me dedicar de verdade porque não tinha sentido que eu me dedicasse e aí a gente vê exatamente isso são professores despreparados a gente tem o mesmo currículo para bacharelado exatamente igual da licenciatura dá licença desce daí as coisas não são assim você vai formar cidadão você vai estar fazendo parte da sociedade como é que você muda isso? com a educação e com a educação de base não é educação do fiéis não é educação que é dada aí que as pessoas entram despreparadas na universidade tendo saber o que é a gente não nasceu para passar no vestibular a gente nasceu para ser gente e aí eu vou terminar com a frase aqui que eu bolei mais ou menos que se eu encontrasse o professor hoje de novo eu chegar para ele e dizer assim olha professor antes de aprender a falar inglês é preciso aprender a ser gente porque viver não cabe no Lades gente boa noite eu vou também ser sucinto não vou começar também com poema mas eu quero dizer rapidamente do lugar onde eu falo eu sou professor eu não sou qualquer professor eu sou professor de química não vou nem me arriscar a perguntar se tem algum outro professor de química por aqui porque tem são é acerta que bom que bom que tem outros professores de química também então tá rapidinho só para falar desse lugar em que a química e o ensino de química especificamente que termina sendo minha área de trabalho tem ocupado nas escolas e principalmente em relação à temática das drogas todos vocês devem ter passado pelo ensino médio devem ter visto uma química orgânica que se reduziu basicamente a met et prop que era dar nome às substâncias orgânicas um negócio um pouco sem sentido e aí só para compartilhar essa experiência rapidinho o colega ali falou a dissorção do pulmão usou alguns termos aqui químicos interessantes eu quanto eu digo a química ela não pertence à burguesia ela pertence à humanidade então a gente precisa como professor empoderar essas pessoas através desse conhecimento químico e a minha discussão por exemplo no terceiro ano com os estudantes era ensinar química orgânica sim mas a partir da temática de drogas então onde eles iam reconhecer as estruturas químicas reconhecer os processos químicos e parar de pensar inclusive sobre e dar argumentos morais como eles faziam geral religiosos para o não uso ou uso de drogas e aí situar essa perspectiva dentro da história e reconhecer as estruturas químicas eu acho que é um dos papéis desse ensino que tem que ir para a escola encarnado de realidade que com certeza vai mudar nosso modo de ver o mundo e nosso modo de sentir o mundo para finalizar eu quero só agradecer porque mais do que Calhart eu aprendi um bocado sobre coletividade hoje porque eu estava esperando ver uma pessoa e eu vi várias e eu vi várias batendo palma e empoderando e lutando junto e agora eu entendo melhor o que é movimento social individualidade e subjetividade obrigado não vou falar como intérprete agora eu quero trazer uma experiência minha pessoal talvez um pouco polêmica mas acho que nas polêmicas que a gente cresce e uma ideia afinal por questão das minhas pessoais eu comecei a frequentar as reuniões do NA narcóticos anônimos eu não sei quantos de vocês sabem que existem reuniões dos narcóticos anônimos que são abertas a todo mundo a todo mundo crianças etc claramente as reuniões são diferenciadas entre aberta e fechada então nas reuniões abertas as pessoas que são do grupo já sabem que evitam conversar determinado assunto que poderia se até escandalizar que não está acostumado a um determinado mundo mas as reuniões são abertas normalmente a maioria das reuniões é aberta a minoria é fechada eu comecei a frequentar e eu descobri a diferença entre o usuário de drogas e adicto certo a adicção todo mundo acha que é ser um usuário de drogas adicção significa simplesmente você desde bebezinho demonstrar sinais que você é uma pessoa que se começar algo aquilo pra você não vai ter fim até você morrer pode ser jogar bola pode ser estudar pode ser qualquer coisa positiva ou negativa mas quando você é totalmente o seu cérebro vira dependente daquilo qualquer que coisa seja então de qualquer forma adicção é algo que pode ser reconhecida desde bebezinho todo mundo deve ter lido o livro Mentes Inquietas Mentes Inquietas um ou dois relatos exatamente de um rapaz que ele conta a história dele como usuário de drogas certo mas que desde bebezinho os pais teriam como descobrir reconhecer nele a adicção onde eu quero chegar nas reuniões do ANA os próprios usuários de droga eles dizem que existem dois tipos de usuários o descarado desculpe a palavra que o que pode muito bem parar em qualquer momento não quer porque encontra comida em casa do mesmo jeito não tem problema etc, etc e o adicto então não vamos falar do descarado que é um problema social como temos milhões de problemas sociais na vida no mundo inteiro vamos falar do adicto como a gente pode trabalhar o adicto ajudando os pais a reconhecer nos filhos os elementos de uma adicção uma pessoa que quando crescer qualquer coisa venha a fazer aquele famoso 880 aquelas pessoas que não conseguem ter um equilíbrio no que eles fazem então isso é muito importante eu na época comecei a conversar com algumas escolas e com os próprios usuários de drogas e tantas escolas quanto usuários de drogas acharam uma coisa interessantíssima porque eu peguei eu disse primeiro por que a gente não faz de forma que os pais tragam os filhos para as reuniões a gente estava falando de prevenção o professor estava falando por que não mostrar para o mundo que as reuniões DNA estão abertas que nós podemos chegar com nossos filhos inclusive eu levei minha filha minha filha foi participando comigo hoje ela tem 15 anos e primeiro segundo por que não levar as reuniões DNA dentro das escolas aí o que acontece existe o princípio do anonimato só que o anonimato é para quem não é usuário o próprio usuário pode chegar aqui agora sentar aqui e falar para vocês eu sou um adicto eu sou um usuário de droga então não é lei do anonimato não é quebrado então eu tinha conseguido tanto um grupo de usuários que estavam disponíveis quanto um grupo de escolas que estavam dispostas a abrir espaços para que esses usuários não chegassem para fazer academia escola o que acontece o que não sei o que é como eu comecei o que foi que aconteceu comigo porque eu cheguei até aqui e porque agora pelo resto da vida vou ter que me ajudar então não me levei para frente esse projeto porque eu não tinha o que vocês têm que é a questão acadêmica como de onde eu posso me apoiar como a gente pode então é um desafio que eu lanço se alguém tiver interesse eu acho que é uma coisa que seria interessante poder desenvolver e a segunda coisa eu acompanho um abrigo para crianças que são retiradas das famílias pelo cuidado de menores 98% casos de usuários de crack etc etc aí isso aqui eu já vou jogar tipo uma piada mas infelizmente é verdade o meu acompanhamento está sendo na parte burocrática porque o abrigo não tem nenhuma documentação só assim as coisas bem clássicas a CNPJ etc então ela não está podendo ter acesso a nenhum fundo só digo que ela tem mais de 20 anos não é de hoje então o que acontece ela não é apta o abrigo não é apto a receber pelas políticas públicas aí vem a economia que ele estava falando antes da promessa social como economia não pode receber ajudas porque não tem a documentação organizada basta-se de crianças então eu me pergunto quer dizer que para você receber uma criança tem que dar todo o cuidado o carinho pode não ter anvisa pode não ter nada pode não ter documentação não tem problema agora para receber dinheiro para ajudar essas crianças aí chega o município chega o estado e fala não podemos porque você não está com a documentação em dia eu achei uma grande piada era isso Oi eu sou a Ariane eu vou me encostar mas não é porque eu vou demorar muito então eu vou eu vou falar do meu lugar que eu sou psicóloga de unidade básica de saúde e eu vim de uma formação clínica específica de especialidade mas participando do curso de formação de administração e saúde mental coletiva foi muito enfatizado na questão da gente tentar se adequar à proposta da instituição e a proposta do lugar onde eu comecei meu trabalho e trabalho até hoje que é na realidade de atenção básica de saúde onde você tem a questão voltada mais para promoção e prevenção então eu fui tentando transformar aproximar minha prática com o psicoterapeuta com um olhar voltado a partir do sintoma da doença para tentar fazer uma ação voltada para promoção e prevenção então e todo nesse eu fui me aprofundando nas diretrizes do SUS que é descentralização integralidade e controle social então fazendo assim essa ligação com a questão do uso de drogas então como fazer então na unidade básica eu recebo muitos usuários usuários de drogas desenvolvi nesse meu processo de trabalho a questão de como trabalhar e resgatar o atendimento integral e um dos aspectos que é levantado com esses pacientes e com todos os outros é o resgate da subjetividade mas enquanto o empoderamento do sujeito cidadão político transformador da sua realidade então o que o recado que eu gostaria de estar dando é assim que enquanto eu profissional eu me transformei eu comecei eu mesma ocupar esses dispositivos que a democracia participativa me ofereceu eu me transformando enquanto cidadã e a pergunta que eu faço assim para vocês é a gente quer transformar a sociedade mas quem daqui realmente está ocupando o que a democracia participativa oferece para a gente transformar a sociedade então assim o discurso é uma coisa se você do seu olhar achando que a gente vai transformar a sociedade mas se a gente de fato não ocupa um lugar da democracia participativa então a gente está brincando de fazer a democracia a gente está brincando de fazer a saúde então é uma chamada crítica mesmo acho que tendo uma a fala da da professora que fala para a gente radicalizar ou para a gente ser extremamente ético no processo do nosso existir nós estamos brincando de existir não é? então assim onde realmente você é cidadão o cidadã não é? então quando eles falam vamos chamar aqui mais para frente nos debates de economia então é isso que tem a ver com economia política então quando você eu faço essa pergunta para você eu estou falando quando você está sendo cidadão que está dentro da economia política você está fazendo o que enquanto cidadão? então se você não é como você vai querer ajudar nesse discurso pedagógico político-pedagógico? então agora o que se coloca então? o que eu potencializo? gente a gente tem que ocupar os espaços da democracia participativa então tem democracia representativa que é lá com a assembleia legislativa com os vereadores e tal e a democracia participativa nós participando do conselho de gestão de unidade básica de saúde então quem aqui conhece unidade de saúde de lá do seu bairro aqui no Brasil então procura e você vai se oferecer assim eu quero acompanhar como é que está sendo administrada essa unidade básica eu como cidadão eu vou acompanhar então o aspecto que você pode exercer outro conselho de escola nossos professores as pessoas os gestores que estão aqui estimulam a participação dos pais para a elaboração do projeto político pedagógico da escola está tendo essa frente está tendo esse compromisso então você fica criando um monte de outros dispositivos mas sem usar o principal eles estão sendo convidados a participar das unidades dos conselhos de escola então assim hoje eu não ouço falar de conselhos a gente está tentando enterrar a ditadura mas nós queremos ainda continuar na democracia com os parâmetros da ditadura na hierarquia paradigma da ditadura centralização no poder então eu aprendi muito com o SUS que é descentralização então por que? estimular então a gente enquanto fórum estimular esses espaços é muito legal fórum é espaço democrático participativo mas estimular falar para a população para o pai no mesmo modo que na unidade de baixo ter discutido isso com os nossos colegas da médica outros profissionais é não é só perguntar ou falar se você faz caminhada você faz se come bem então eu falo assim agora a gente está introduzindo qual movimento você participa? onde você exercita essa voz? essa onde você pode falar você pode reivindicar onde você é cidadão assim de direito e que você se vê assim então se a gente não ajudar aquele pai de família se reencontrar no lugar social político a gente está brincando democracia e aí fica inseguro porque tem muita gente que está querendo ressuscitar a ditadura a gente já tem movimento disso então assim só a questão da hierarquia assim é difícil falar em horizontalidade é muito difícil então assim mas a descentralização implica em nós conseguirmos conversar na horizontalidade nos conselhos por isso que a gente não não divulga tanto assim os conselhos porque você tem que sair do seu lugar você tem que ouvir você tem que ser igual tá assim então nas escolas o que acontece quando a gente trabalha na integralidade a gente vive em uma sociedade psicótica fragmentada porque você vai trabalhar o aluno a artes lá na aula de artes você vai fazer educação física lá na aula da educação física então o resgate de trabalhar com os alunos é na na classe trabalhar em integralidade e lá então fazer dispositivos possibilidades como o professor fala criar possibilidades na hora criativa então tá cansado vamos fazer um exercício vamos escutar uma música vamos então você vai contar sua história o que aconteceu isso então é questão da integralidade agora assim o meu meu grande inspirador você falou não falou no depoimento pessoal o meu pai então ele sempre falou assim pra nós apresente o mundo para os seus filhos apresente o mundo para os seus filhos antes que o mundo se apresente então mas o que que é dar a criança direito da infância e brincar com ela a criança sozinha brincando ela não vai ela vai ficar vai ficar assim com dificuldade e dar possibilidades para o o jovem possibilidades se você não dá possibilidades com para os jovens o que que vem vem a questão das drogas e do sexo banalização 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 da sexualidade ah vamos então deixar né e é muito perigosa a questão das drogas mesmo porque até o cérebro até 18 anos ainda está se desenvolvendo mas assim obrigada pela oportunidade e vamos em frente e que gente compromisso fazer cartãozinho tirar cartãozinho do SUS e participar dos conselhos ok eu juro que não serei prolixo juro pela minha própria morte é eu só queria diga aí não mas eu realmente queria fazer só umas intervenções bem pontuais diante de algumas coisas que eu vi que me inquietaram um pouco assim eu acho que nesse finalzinho a sensação que eu estou é de que a gente ainda continua falando muito nas drogas e pouco nos sujeitos me preocupa por exemplo quando a gente ainda diz que a gente tem que evitar que as pessoas entrem no mundo das drogas ou que a gente não consegue pensar a redução de danos como empoderamento político do uso que as pessoas fazem dos diferentes elementos da vida na sua vida porque redução de danos é isto redução de danos é pensar o que eu quero usar como eu quero usar e como eu vou me empoderar no meu próprio corpo daquilo que eu quero é óbvio que quando a gente fala de crianças e adolescentes a gente está falando de um processo que está em construção a gente fala de um processo que talvez não seja tão estanque para a gente pensar quando a gente fala de alguém que tem mais de 18 mas em compensação falar de que a gente tem que evitar que as crianças e adolescentes entrem no mundo das drogas tirem de adolescentes por exemplo o empoderamento que eles tenham de fazer uso de substâncias e que eles talvez tenham mais consciência do que muita gente com mais de 18 anos porque os meninos de 12, 13, 14 anos do Pelô com certeza tem um empoderamento muito maior do porquê eles usam crack do que eu com 25 fumando uma conha talvez eles tenham uma compreensão muito maior disso e aí quando a gente pensa por exemplo figuras como acho que é Ana Beatriz que escreveu Mentes Inquetas é angustiante porque é uma figura que é podre e que lucra com apontar o dedo para o fármaco para a droga para a doença para o problema e para não pensar o sujeito eu acho que em última instância quando a gente está falando de droga e de uso de droga a gente está falando de responsabilização das pessoas pelas suas vidas e que não é apontando o dedo para a droga ou pensando que se a pessoa começa a usar droga ela pode ter uma predisposição infantil que deve ser detectada em tempo é algo que potencializa a nossa possibilidade de fazer um desserviço ao pensar que pessoas vão ter predisposição a determinadas coisas e a pensar que esses processos políticos ficam mais lateralizados diante de percursos biológicos ou percursos patologizantes e aí a gente de fato está sendo bem medicalizante Bom a mim coube acabar com essa sessão porque eu preciso lembrar além de estar esvaziada que a gente amanhã continua esse debate amanhã a gente tem uma mesa específica sobre o movimento da luta antimanicomial da luta da desmedicalização nossa luta do fórum sobre medicalização também e da luta antiproibicionistas e lembrar também acho que o Hugo vai saber muito mais do que a gente que a luta antimanicomial no Brasil é a desmanicomialização tem muito a dever para os italianos principalmente para o Basalha que lá teve uma intervenção muito forte no Brasil a gente vai continuar esse palco eu tenho aqui o que eu queria dizer mas não vou dizer porque eu tenho uma fala sexta-feira vou aproveitar para usar porque eu acho que isso que é importante tem uma máxima da esquerda que é super piega a gente não tem que ocupar nada não tem que ocupar o que a gente tem que é criar a gente não tem que ficar nesse fetiche da horizontalidade a gente não tem que ficar nesse ressentimento das hierarquias a gente está aqui criando instrumentos esse foi o instrumento que a gente propôs dessa forma hoje tendo diante das diversidades que a gente vai encontrar nas pontas dos serviços com os nossos orientadores que mandam fazer mais coisa objetiva encher o nosso látis é o modo como a gente vai fazer essas coisas e lembrando não precisa a gente não tem fórmula pronta para isso acho que é isso que a gente quer inventar e aí amanhã a gente volta lembrando reiterando que amanhã a gente à noite vai ter o lançamento dos livros também e que essa foi uma atividade muito importante para a construção de um documento político que precisa sair até sexta-feira então animem-se escrevam juntem recortem colhem muita coisa vai entrar muita coisa vai sair porque a vida é assim tá bom então até amanhã a gente vai entrar a gente vai entrar com a gente vai entrar